Música Então vamos dar continuidade ao nosso evento agora com a sessão número 8, que vai ser moderada pela doutora Ana Célia Ferreira Santos, e que é um tema bastante aguardado, que é COVID-19 para o vascular. Pode começar, doutora Ana Célia. Olá, muito boa tarde a todos nesse dia enamorado, em que estamos enamorando com a saúde, com o nosso compromisso, profissionalismo com o médico. Quero aqui agradecer a vocês, Marcela, doutor Gutenberg, e a regional da Paraíba, regional Rio Grande do Norte, pelo brilhante evento, né, sucesso. Aí sei que dá dificuldade, estamos atrasados, né, mas iremos adiantar o máximo possível para que o evento termine no tempo justo, né, doutor Gutenberg, que temos bastante compromisso hoje à noite aí com os nossos enamorados. É isso? Doutor André, acho que está com dificuldade de acessar... Estou aqui, estou aqui, gente. Nos ouve. Então, a sessão, ela será COVID para o vascular, em que a gente vai ter a presença de colegas da regional da Bahia, doutora Suzana Sanches, doutor Paulo Ricardo, da nossa regional de Pernambuco, né, teremos também representante da regional do Rio Grande do Norte, doutora Liana, e da Paraíba, doutor William, com os nossos debatedores. E, além disso, ainda temos na regional São Paulo, doutor André, doutor André ginecologista, não é cirurgião vascular, mas irá compor essa mesa. Inicialmente, vamos começar com a palestra da doutora Suzana, em que ela vai falar anticoagulação na COVID. O que sabemos até agora? Suzana Sanches é a nossa representante da regional Bahia, do nosso departamento de flebologia. é uma profissional bem conhecida, e esse evento, ela já está já como uma figura cativa, né, de todas as apresentações aí, que o COVID nos propiciou, essa união entre as nossas regionais, esses eventos online, e Suzana vai trazer, que é uma estudiosa no assunto, além de ser cirurgião vascular, titulada e endovascular por nossa sociedade, é membro da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, e do Grupo Latino-Americano de Trombose e Hemostasia. Doutora Suzana, religiosamente, seu compromisso com o seu tempo, tá bom? Obrigada, Ana, pela sua generosidade na minha apresentação, né, obrigada aos organizadores desse evento, parabéns, o evento está belíssimo, e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, conversando sobre um tema que ao mesmo tempo instiga e desconcerta, anticoagulação na COVID. Então, revendo muito sucintamente a origem do problema, a origem do problema vascular na COVID-19 é a inflamação endotelial. O endotelio é a grande sede da interface entre trombose e inflamação, e como essa lesão endotelial pode acometer vasos de todos os calibres, mimetizando um quadro de vasculite, isso se traduz clinicamente por uma série de eventos tromboembólicos, que do ponto de vista fisiopatológicos, decorrem de uma série de eventos que passam por tempestade de citocinas, por degradação do glicocálix endotelial, por ativação do sistema complemento, liberação de mediadores estotóxicos, dentre outros, e clinicamente se apresenta para a gente dessa forma, né? O TEP é a apresentação mais comum, mas a gente também tem visto AVC, trombose arterial, trombose venosa profunda, inclusive de sítios atípicos, e infelizmente números muito elevados de eventos com mortalidade cardiovascular envolvida. Tudo isso decorre da perfeita combinação dos elementos da triade de Vischoff, se a gente olhar de perto qualquer doente internado por COVID, a gente enxerga hipercoagulabilidade pela fisiopatologia da doença, a gente enxerga estase, porque os doentes dependentes de oxigênio eles ficam aclamados, e a gente enxerga lesão endotelial. Então, do ponto de vista bem prático, para eu responder a questão no tempo, a gente tem alguns cenários de antipoagulação no COVID e algumas estratégias. Para efeitos didáticos, eu vou dividir no cenário do paciente com COVID que não internou, no cenário do doente que internou na enfermaria, no doente que internou na UTI, e nesses doentes que internaram após a saída do hospital. O foco dessa apresentação vai ser nas estratégias anticoagulantes, mas saibam que também algumas estratégias antiagregantes flaquetárias estão sendo estudadas nesse contexto. Então, o primeiro cenário é o paciente que tem um COVID leve e que não internou. Temos muito poucos dados publicados sobre esse perfil de pacientes, inclusive os dados de incidência ainda são muito limitados, mas o que a gente sabe? Que o doente que é assintomático ou oligosintomático, ele tem um risco muito menor de ter um evento tromboembólico do que um doente moderado a grave. Então, a gravidade da apresentação do COVID é diretamente proporcional ao risco trombótico do doente. Então, para os pacientes que não internam, a gente deve manter a anticoagulação se ele tiver indicação para isso. Se ele usar antagonista de vitamina K, a gente deve esparçar as coletas de RNI, considerar o uso de doa em paciente que usa antagonista de vitamina K ou heparinas, considerando especialmente o momento que a gente está vivendo de crise de abastecimento, desde que, obviamente, não haja uma contraindicação, e os episódios diagnosticados nesses pacientes devem ser tratados da maneira habitual. O segundo cenário é o doente interno, na enfermaria ou na UTI. Então, o doente clínico ou hospitalizado, a gente tem dados muito bem consolidados, que até 50% desses pacientes estão em risco de TEP. Esse risco, nesse momento que o paciente interno, ele é relacionado principalmente à imobilidade e à gravidade da doença. Sendo bem objetiva, no cenário COVID, se a gente pegar o paciente que internou e aplicar o score de pago, que é um dos scores mais bem validados para essa população, a gente vai ver que o doente pontua imobilidade reduzida e pontua infecção aguda, então todos vão ser de alto risco. Então, está bem sedimentado em todas as diretrizes que o paciente que interna para tratar COVID merece tromoproflaxia, preferencialmente peparinas, na ausência de contraindicações. A grande questão é qual é o nível de anticoagulação que esses pacientes precisam. Então, em relação aos pacientes de enfermaria, a gente está aguardando ansiosamente o resultado desse estudo multiplataforma, que é uma associação de três estudos, REMAP-CAP, ACTIV-4A e ATAQ, que tem dois braços, tem o braço de paciente de enfermaria e paciente de UTI. Os dois braços foram interrompidos em análises interinas recentes, o de enfermaria foi interrompido agora em janeiro, porque nesse perfil de paciente, a heparinização terapêutica, ela foi superior à dose habitual de heparina de baixo peso molecular, o equivalente a 40mg de anoxaparina no paciente de peso habitual. Contudo, esses dados revisados por pares ainda não foram publicados, portanto, a gente ainda não tem respaldo para mudar a nossa conduta. semana passada, um estudo lindíssimo, 100% brasileiro, 31 centros no país, nos trouxe uma informação extremamente importante e aguardada. Também no perfil de pacientes com COVID internado em enfermaria, 94% dos pacientes do estudo Action tinham esse perfil, esses pacientes eram adultos com dedímero elevado, eles foram randomizados para usar ribaroxabana 20mg por 30 dias ou heparina profilática na dose padrão. A avaliação dos desfechos usou desfechos duros com análise hierárquica extremamente interessante que avaliou mortalidade, duração de hospitalização e duração de oxigênio-terapia durante 30 dias. Para nossa surpresa, o uso de ribaroxabana 20mg em pacientes de enfermaria não alterou desfechos tromboembólicos, não mudou mortalidade e sim aumentou o sangramento de uma maneira importante mais de 3 vezes e meia em relação a heparina profilática. Então, a partir desses dados, o que a gente sabe sobre pacientes internados com covid em enfermaria? Que os pacientes que estão internados com dedímero alto não se beneficiam de doses terapêuticas de ribaroxabana por 30 dias porque essa conduta não melhorou desfecho, aumentou sangramento. A gente está aguardando o resultado do estudo multiplataforma para a gente saber se a gente vai usar heparina terapêutica nos pacientes moderados, mas a gente ainda não tem respaldo para mudar a conduta até que o estudo revisado por par seja publicado. Então, até lá, a gente deve fazer trumoproflaxia com doses habituais de heparina. Para pacientes de UTI, vocês viram ano passado, o cliente que ia para a UTI que era entubado estava usando uma dose majorada, intermediária ou alargada de heparina, que seria o equivalente a 40 de 12,12 de noxaparina para um paciente de peso habitual. Essa estratégia definitivamente caiu por terra com o Inspiration Trial publicado também esse ano que mostrou que a dose intermediária de heparina não alterou o desfecho primário de trombose arterial e venosa, necessidade de équimo ou mortalidade em 30 dias. O mesmo estudo multiplataforma, a análise de pacientes de UTI também acabou com o recrutamento na análise interina, que foi em dezembro, porque no paciente de UTI, ao contrário do paciente de enfermaria, a heparinização terapêutica foi considerada um investimento fútil. Então, esses autores sugerem que possa haver um peso da gravidade do quadro do doente na balança risco-benefício, alguns outros sugerem que talvez seja tarde pegar o doente já com disfunção orgânica e fazer dose plena. Então, o que a gente sabe sobre os doentes internados com COVID em UTI? Que anticoagulação plena com heparina não é benéfica, provavelmente, mas a gente ainda aguarda os resultados. Sabemos que a dose intermediária de noxaparina também não trouxe benefício, então a gente deve manter doses habituais de heparina de baixo peso molecular, lembrando da necessidade de ajuste para paciente com MC acima de 40 e se o seu paciente tem suspeita de TEV e não tem condição clínica para o diagnóstico diferencial, ele deve ser tratado com anticoagulação plena por, no mínimo, três meses. O último cenário é o paciente que internou e que vai ter alta. A gente está vendo que esses doentes saem muitas vezes graves ainda, sarcopênicos, com dificuldade de mobilidade. E o que a gente tem de paciente clínico? Até 25% desses pacientes clínicos pós-alta eles têm alto risco de TEV. Esse risco nesse momento da alta ele é relacionado tanto à doença quanto aos fatores do doente. Então a gente tem como extrapolar dados de pacientes clínicos, no estudo Marina foi usado o score de Improved D, onde o paciente que tem Improved maior ou igual a 4 ou 2 a 3 com dedímero acima do dobro do limite superior é entendido como um doente de alto risco trombótico. Se esse doente tem alto risco trombótico e obrigatoriamente baixo risco hemorrágico mensurado pelo score de Improved Bleed, esse paciente pode ser considerado elegível para extensão de tratamento. Lembrando que o estudo Madjella nos ensinou que a extensão com Rivaroxabana deve ser evitada em 5 perfis de paciente. Paciente com bronquiectase eucavitação pulmonar, paciente oncológico, paciente com ulcera péptica ou história de sangramento nos últimos 3 meses ou ainda em paciente com dupla antiagregação plaquetária. O que é que temos de recomendação nesse cenário? As principais entidades norteadoras de conduta consideram razoável estender a tromoprofilaxia após a alta do paciente de COVID desde que ele tenha alto risco trombótico e obrigatoriamente baixo risco hemorrágico. Contudo, nada menos que o CHESTE foi contra essa conduta e propõe que a gente use tromoprofilaxia apenas na hospitalização e que a gente considere extensão apenas se os estudos em andamento mostrarem benefício. A resposta, mais uma vez, provavelmente virá do Brasil, morro de orgulho de fazer parte desse grupo, a gente está participando do Michele Trial do professor Ramaciotti e esses pacientes com COVID e alto risco trombótico têm sido randomizados na alta para usar rivaroxabana 10 ou nenhuma intervenção e têm sido monitorados com realização de antitomografia e Doppler para a gente avaliar o impacto dessa conduta em desfechos tromboembônicos. Até sair o resultado do Michele, o que a gente tem, o que eu faço na minha prática? Avaliar caso a caso, não precisa estender para todo mundo, usar score validado, sempre checar o risco de sangramento porque é obrigatório que o paciente tenha baixo risco e aqui no Brasil a gente tem a opção de estender com heparina de baixo peso molecular o rivaroxabana. Então, nessa população o que é que sabemos? Que a gente deve estratificar os pacientes com base nos dados que temos de pacientes clínicos, que é o que temos de robusto até o momento, usar drogas aprovadas para tal, não inventar, não usar outras medicações que não foram estudadas para esse perfil de paciente e a gente aguarda para entender qual é o período ideal de uma profilaxia para a população com covid. Essa é uma resposta que a gente ainda não tem. Uma mensagem final é que nem sempre o senso comum acerta, nem tudo é o que parece ser. Então, eu acredito que assim como o estudo do controle glicêmico rigoroso em pacientes de terapia intensiva, o estudo de reposição hormonal em mulheres de alto risco cardiovascular, o ensaio clínico randomizado jogou por terra o que o senso comum acreditava, o covid vai ser uma página belíssima da história da ciência, onde finalmente vai ser fincada uma bandeira de que fora da ciência não há resposta. Obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Suzana, muito orgulho de tê-la como membro na nossa diretoria, viu? Você resumiu perfeitamente todos esses estudos e eu tenho certeza que muitos aqui serão beneficiados, que com um ano e meio de covid a gente ainda tem muito o que aprender, como você mesmo já citou algumas vezes. Mas muito obrigada. Para a gente não... Paulo, como é que está a sua aula? Podemos iniciar? Posso chamar o André? Mas deixa o André, porque o André estava precisando sair um pouquinho antes. E aí, André, como é que estamos? Podemos iniciar? Muito boa tarde, muito obrigado, Deixa eu apresentar você, André, um minutinho só. Temos a honra de ter aqui conosco o doutor André Malavase. Isso? Doutor André, ginecologista, está no meio, vai ser interrogado aí, prepare-se aí, você está pensando em sair? Não vai sair não, porque a gente está com muita dúvida aí, viu, doutor André, com essas gestantes. Então, a gente vai aproveitar, doutor ginecologista, diretor do Centro de Referência de Saúde da Mulher do Estado de São Paulo e diretor do SOGESP. E ele vai falar COVID e gestante. Qual a conduta, né, doutor André? A gente está com muita dos desafios de abordagem. Então, pode iniciar a sua sessão. Gostaria só que, se possível, cumprir o seu tempo. Doutora Ana, muito obrigado. Muito obrigado a comissão organizadora. Eu queria parabenizar a doutora Suzana que me antecedeu. Belíssima aula, doutora Suzana. Dizer que o estudo Michele, eu tenho a felicidade de poder participar. A gente tem no Pérola incluído alguns casos no estudo Michele, que o doutor Ramassiotti tem também nos apoiado lá. Eu tenho feito agora um estudo chamado Estudo Valéria, onde eu comparo a Rivaroxabana juntamente com a Noxaparina, né, e parabenizar também o doutor Paulo, que está aqui conosco. Eu vou fazer a minha apresentação e vou tentar me manter aqui no horário, porque eu sei que... Doutora Ana, consegue ver a minha tela aqui? Aparece, né? Muito bom. Então, o tema da apresentação é COVID-19 na gestante e desafios da abordagem. Eu sou ginecologista e obstetra, mas eu tenho uma grande felicidade de estar aqui com colegas cirurgiões vasculares, angiologistas, com quem eu sempre aprendo muito. Esses são meus conflitos de interesse. A doutora Suzana já colocou vários pontos muito importantes em relação ao COVID e fenômenos tromboembólicos, tanto que alguns autores, inclusive brasileiros, já sugeriram o nome da mudança dessa doença para a febre viral trombótica, porque realmente a trombose é uma situação muito frequente em pacientes com COVID. A tríade de Virchow ela é lendária e por não mudar a tríade nós não incluímos no seu centro a inflamação, mas sabemos que a inflamação e trombose são de braços dados, muito provavelmente porque as citocinas inflamatórias, entre outras coisas, ativam os monóscitos a produzirem fator tecidual, ativando a via extrínseca. Nós, em todos os estados da federação, estávamos já em 2019 cursando com aumento de mortalidade materna. O aumento de mortalidade desde 2000, desde 1996 nós computamos sistematicamente os dados de mortalidade materna pelas comissões de morte materna e pela primeira vez houve um aumento importante neste número e acreditado especialmente ao aumento da taxa de cesárea. Todos os senhores sabem que a cesariana por ser uma cirurgia de médio porte ela aumenta o risco de fenômenos trombólicos em quatro vezes. Então já estávamos vivenciando esta situação quando veio a pandemia e a pandemia ela foi avassaladora. Estima-se hoje que 30% das mortes maternas no mundo são no Brasil mortes maternas por Covid são no Brasil em 2020 10,5 mortes de gestantes e puérperas por semana estamos agora tendo já um número que ultrapassa 25 mortes maternas por semana em 2021. Então realmente a gestante e a puérpera são grandes vítimas desta situação mas não só pela própria fisiopatologia da doença não só porque a gestante e a puérpera são um protótipo ideal para a trombose elas têm a tria de Divischoff completa a gestante tem hipercoagulabilidade porque o estriol placentário aumenta fibrinogênio reduz proteína S a gestante tem compressão útero-caval mais proeminente a partir de 28 semanas com redução importante do retorno venoso a gestante tem lesão endovascular quer seja pela anidação quando o blastocisto adere ao endométrio que vira decídua quer seja pela remodelação endovascular das arteríolas útero-placentárias para permitir o aumento de débito uterino mas principalmente ela tem lesão vascular no parto quando a decitação a separação da placenta em relação ao útero deixa uma área cruenta importante cicatricial no endométrio então a gestante ela já era um protótipo ideal para a trombose a covid ela piorou isso mas a covid mostra que a falta de acesso em unidades de terapia intensiva para gestantes tem sido na verdade uma das grandes causas desta morte o tempo aqui é muito curto mas eu trouxe aqui o protocolo do Royal College Royal College se preocupa muito com o tromboembolismo materno porque no Reino Unido a primeira causa de morte materna é embolia pulmonar países que conseguiram conter as causas clássicas que são hemorragia sangramento infecção tem como primeira causa de morte materna a embolia pulmonar então o Royal College ele trouxe este task force este painel mostrando o que fazer em relação ao covid na gestante é muito interessante porque eles colocam um ponto importante que dois terços das gestantes acometidas por covid-19 são assintomáticas mas daquelas que tem sintomas os sintomas mais frequentes então são tosse febre menos frequentemente dispineia menos frequentemente mialgia alteração e sensibilidade de gosto ou olfatória e diarreia e as gestantes com covid elas tem menos mialgia do que a população com covid em geral como condutas gerais é muito importante então que a gestante com covid que está em casa ela seja orientada das funções então normais para evitar risco de fenômenos tromebólicos não ficar acamada tentar deambular tentar andar e principalmente evitar então a desidratação como é uma doença infecciosa ela pode ter aumento de temperatura ela pode ter aumento de perdas hídricas então a hidratação é muito importante para estas pacientes quais são as gestantes que são as grandes vítimas de covid-19 algumas etnias paciente que tem sobrepeso e obesidade pacientes com morbidade prévia como hipertensão diabetes pacientes com 35 anos ou mais e pacientes com deprivação socioeconômica nós sabemos que a paciente que tem covid ela tem uma propensão a ter um parto prematuro e atrogênico parto e atrogênico prematuro é que o obstetra indica o parto porque ele está preocupado com a vitalidade fetal ou com a piora do quadro do clínico materno então infelizmente muitas situações o obstetra ele até por falta de apoio falta de estrutura ele acaba optando por um parto prematuro quando se ele tivesse uma estrutura melhor ele poderia levar essa gestação mais adiante e a paciente com covid-19 hoje nós sabemos que o vírus que antes achávamos que ele levasse a uma vasculina parece que não parece que ele não tem sido cometido nos casos de covid mesmo nos casos graves exceto quando a mãe ela tem realmente um comprometimento uma hipoxia ou hipoxemia e aí nós temos o sofrimento fetal são várias as recomendações eu vou aqui pontuar as mais importantes então a mulher que fica em casa com covid ela deve ser orientada em relação à hidratação nós sabemos que a paciente que tem covid assim que ela tem o tratamento da sua fase aguda aquela que tinha indicação de profilaxia farmacológica ela deve seguir essa tromboprofilexia por pelo menos uma a duas semanas a mais as pacientes que tem covid e que são internadas elas devem receber tromboprofilexia farmacológica a dose como a professora Suzana colocou anteriormente a dose ela a princípio é a dose clássica de 40 miligramas de enoxaparina para mulheres entre 50 e 90 quilos mas em algumas situações essa dose deve ser otimizada deve ser aumentada o que alguns chamam de dose majorada ou dose intermediária que seria 40 miligramas de 12 em 12 horas e a paciente com covid que recebe alta pós-parto ela deve receber tromoprofilexia por no mínimo 10 dias então pós-parto uma paciente com covid nós sabemos que o puerpério ele é um período de maior risco de fenômenos tromboembólicos a gestação por si só aumenta 4 a 5 vezes o risco de teve enquanto que o puerpério aumenta 20 então pós-parto esta paciente deve receber profilaxia que está com covid agudo por no mínimo 10 dias mesmo que ela seja olivosintomática em algumas situações especiais quando alguns riscos persistem ela deve receber então esta profilaxia por todo o puerpério que são 6 semanas ou 42 dias uma questão muito frequente que é colocada pelos obstetras é se o dímero D deve ser avaliado e se dímero D aumentado na gestante ou na puerpria eles indicam tromoprofilexia e a resposta é não nós sabemos que as gestantes elas tem aumento do dímero D porque elas tem mais fibrinólise elas tem uma propensão maior para fazer microtrombos tem mais fibrinólise então o dímero D até o presente momento ele não deve ser avaliado e nem ser indicação de profilaxia ou da majoração desta tromoprofilexia no clinical trial existe um trabalho que está levando em consideração o dímero D está comparando o dímero D para ver se ele é um marcador para pacientes gestantes com covid mas nós não temos ainda este dado pronto o Brasil é um campeão mundial de cesáreas nós só perdemos para a república dominicana infelizmente no Brasil em termos relativos e absolutos nós estamos liderando nesta situação 55% de todos os partos no Brasil são partos operatórios em 2019 foram quase 2 milhões de partos cesariana e como os senhores sabem a cesárea por si só aumenta em média 4 vezes o risco de trombose o score do Royal College ele pontua situa onde a gestante ou a puerper está para nós podermos fazer a tromoprofilexia então uma mulher que ela tem 35 anos ou mais ela já tem 1 ponto uma mulher que tem obesidade e MC acima de 30 1 ponto acima de 40 2 pontos uma paciente que faz uma cesariana em trabalho de parto 2 pontos uma cesariana eletiva 1 ponto uma paciente que tem imobilidade ou desidratação 1 ponto aquela que tem infecção sistêmica no caso o Covid por exemplo tem 1 ponto se esta gestante tem uma pontuação de 4 ou mais ela deve receber a tromoprofilexia desde o início da gestação 40mg de noxaparina se a pontuação for de 3 a partir de 28 semanas e por que 28 semanas? porque com 28 semanas é quando nós temos a queda mais importante da proteína S e a partir de 28 semanas a compressão útero-caval ela é mais preeminente e se a pontuação for de 2 ela deve receber por 10 dias pós-parto todos os senhores sabem que a heparina de baixo peso molecular é a medicação de escolha para as gestantes hipoéperas por ser a medicação que tem o menor risco de sangramento não necessita de controle na dose profilática se liga menos ao cálcio portanto levando a um quadro menor de osteopenia e osteoporose no uso acima de 3 semanas e tem o risco de trombocitopenia imune induzida pela heparina muito menor do que a heparina não fracionada as heparinas de baixo peso molecular são absolutamente seguras para o feto porque são moléculas grandes a enoxaparina tem 4.500 kD uma paciente com SAF eu já fiz 3 patas nessa paciente e na primeira gestação ela teve uma hemorragia maior então as heparinas de baixo peso molecular são seguras mas o risco de sangramento grave aquele que coloca sua vida em risco perda de órgão ou função é de 2% então primononocere primeiro não lesar primeiro não causar dano quando o risco de TEV é maior que o risco de sangramento que no caso da gestante com a dose profilática é de 1.97 ou seja 2% nós usamos a tromoproflexia farmacológica se nós não podemos usar a tromoproflexia farmacológica usamos a profilaxia mecânica mas devemos sim usar a profilaxia só para citar que eu tenho recebido vários apontamentos de colegas clínicos que quando tem uma mulher que está com covid orientam que essa mulher suspenda a pílula contraceptiva isto não deve ser feito porque aquela mulher que está usando uma pílula há mais de 12 meses ela tem um risco de trombose praticamente igual o da não usuária quando ela suspende a pílula ela é engravida e a gravidez seria o pior cenário do ponto de vista tromboembólico para esta mulher então quando a mulher tem covid e usa a pílula ela deve continuar com a sua pílula todavia se esta mulher por motivo de força maior é internada numa unidade de terapia intensiva ela tem uma intubação orotraqueal e neste caso não poderá continuar com o método contraceptivo oral combinado quando ela retorna para casa aí nós não podemos deixar que ela volte a usar a pílula porque os senhores sabem que quando eu suspendo a pílula por quatro semanas ou mais ela volta a funcionar como uma nova usuária se eu volto a introduzir a pílula ela tem um risco tromboembólico alto um pico de risco e aí ela faz trombose então aquela mulher que suspende a pílula quando ela volta para casa ela deve usar um outro método um indoceptivo liberador de levonogestrel como mirena calina um dil de cobre mas que no caso de uma paciente anticoagulada não seria uma boa indicação porque ela vai ter método ou o implante subcutâneo de etonogestrel ou pílula exclusiva de progestagênio então devemos ter os olhos abertos para trombose não esperar até amanhã devemos pensar na trombose hoje muito obrigado pela atenção desculpa se eu passei um pouquinho do tempo esse é meu contato ficarei muito feliz de receber o contato de vocês muito obrigado ô doutor André muito obrigada pela presença está vendo que sua participação aqui foi mais do que especial porque com certeza temos algumas dúvidas e aí eu vou aproveitar se os outros debatedores ou se os outros palestrantes permitirem o senhor pode ficar até o final ou eu gostaria de passar alguns os questionamentos dos debatedores agora porque eu creio que o senhor vai precisar sair muito obrigado Liana William em relação aos anticoncepcionais hormonais Mirena Quirena e o anel vaginal também a gente não considera como hormonal não é isso é só a pílula de anticoncepcional mesmo correto não viu Liana na verdade tanto o Mirena como o Cailina eles são métodos hormonais eles liberam o Levonogestrel o Mirena ele libera 20 microgramas por dia no primeiro ano de uso e o Cailina libera 12 microgramas é uma dose baixíssima só pra gente situar a dose que o Mirena que libera 20 libera por dia é 7500 7500 vezes menos do que a pílula do dia seguinte mas todos os progestagênios são liberados mesmo pra mulher que teve trombose porque os progestagênios eles não causam impacto na cascata da coagulação então tanto a pílula do dia seguinte que tem 7500 vezes mais hormônio como o Cailina ou o Mirena o implante que tem o etonogestrel a pílula de desogestrel que é o Serazet todos são liberados pra paciente com risco tromboembólico são métodos hormonais agora não causam trombose agora você citou o NuvaRing que é o anel vaginal o NuvaRing ele tem o etnil estradiol na sua composição que é um estrogênio sintético e por incrível que pareça o anel vaginal ele tem 2 a 4 vezes mais risco de trombose do que a própria pílula assim como o adesivo que é o Evra tem 4 vezes mais risco de trombose do que a pílula por que isso? porque quando é colocado em absorção de mucosa ou transdérmica o etnil estradiol faz um pico uma área sob a curva grande e aí tem um impacto maior na cicatracoagulação então a sua pergunta é muito importante porque os dios indicados com o levonogestrel o implante subcutâneo e a pílula só de progestagênio não tem risco nenhum de trombose já o anel vaginal e o adesivo tem um risco que ele é sim importante gostou André gostaria de perguntar ao senhor quando que você indica que a gente aumente a dose profilática para essa gestante internada se é peso ou é realmente a gravidade do caso e outra pergunta é em respeito se vocês têm percebido o aumento dos abortos espontâneos por conta do covid-19 se isso aí tem acontecido Willamax não nós não temos tido relatos de aumento na incidência de abortamento espontâneo a taxa de abortamento espontâneo a taxa de prematuridade tem se mantido iguais o que nós temos tido sim são gestantes que tem começado o pré-natal mais tradiamente infelizmente por questões de acesso da pandemia então temos tido algumas complicações mas de ordem de início do pré-natal em relação a dose de enoxaparina para aquela mulher que pesa entre 50 e 90 quilos a dose é a clássica 40 miligramas entre 90 e 130 60 130 a 160 40 de 12 em 12 e mais que 160 nós acompanhamos com antidez A a dose majorada ou a dose intermediária tem um grande estudo feito por uma uma coagulacionista holandesa chamada Saskia Middentorp a maioria dos estudos que o que o CHEST coloca de trombose na gestação a Saskia participa ela faz parte do board do STH e ela está finalizando um estudo chamado High and Low porque a própria STH considera para a gestação que as doses profiláticas podem ser utilizadas tanto a dose de 40 como a dose intermediária que é 40 de 12 em 12 são doses equivalentes nós não temos essa resposta quando que eu na minha prática clínica eu tenho usado uma dose maior então quando esta paciente ela tem algum fator a mais de complicação ela tem uma idade mais avançada é uma paciente que ela está próxima de 90 quilos mas não ultrapassou ainda 90 quilos eu geralmente vou para 60 miligramas quando essa paciente tem uma deslipidemia importante enfim você olhando essa paciente como um todo quando ela tem outros cofatores às vezes eu acabo fazendo uma dose maior ou mesmo na paciente que ela vai ser internada em uma unidade de terapia intensiva aí realmente a gente geralmente acaba usando 60 miligramas mas a indicação da literatura ainda é usar a dose de 40 miligramas por dia de enoxaparim que seria equivalente a deixar uma antidez A de 0,2 a 0,4 muito agradeço muitíssimo obrigada doutor André eu vou aproveitar e fazer um convite aqui você já está convidado para uma reunião científica na nossa sociedade na Bahia será um grande prazer doutora Ana muito obrigado muito obrigada vamos dar sequência em nome da comissão organizadora agradeço a sua participação que foi excelente como vamos dar aqui o andamento aqui a mesa Paulo está tudo ok com sua apresentação podemos iniciar ok Ana podemos iniciar doutor Paulo Ricardo que é o colega nosso colega de luta e batalha nessa gestão Covid né Paulo Paulo presidente da regional Pernambuco e estamos e ele hoje vai falar além de ser presidente da regional Pernambuco é preceptor do programa de serviço de residência médica e cirurgia vascular do hospital da restauração e é cirurgião vascular titulado por nossa sociedade e ele hoje vai nos falar de exames laboratoriais na Covid-19 aspectos práticos Paulinho obrigado Ana agradecer 10 minutos tá estamos atrasados doutor Gutenberg e doutora Marcela que estão firmes estão já me ouvindo tá compartilhado Ana tá compartilhado tá sim doutor Paulo agradecer a Marcela e a Gutenberg pelo convite parabenizar pelo sucesso do evento e por ter me colocado numa mesa maravilhosa como essa né com tão ilustre vascular e a presença do doutor Malavesi muito obrigado vamos lá o que é que é importante no papel do laboratório na medicina do Covid depois que o paciente tem infecção nós temos que dar um mandamento saber o que é que vai acontecer com ele então é importante tanto no estagiamento como no prognóstico como na terapêutica como também na observação epidemiológica tanto na hora da infecção como depois da infecção depois do tratamento o que é que a gente vai procurar a gente vai procurar um biomarcador e qual é a definição de biomarcador é uma característica que pode ser objetivamente medida e avaliada como indicador de processos biológicos normais e patológicos né e a resposta farmacológica após uma intervenção terapêutica esse é o objetivo do biomarcador e o que é que a gente pode utilizar quais são as áreas que a gente pode utilizar o biomarcador tanto na suspeita para o diagnóstico precoce da doença como na confirmação e classificação da gravidade os critérios para admissão hospitalar a identificação de pacientes de alto risco né aqueles que necessitam de admissão na UTI já na chegada do hospital ou durante seu internamento é obter a melhor terapia para cada fase da doença avaliar a resposta a essa terapia e a previsão de resultados né se ele vai ter um bom resultado ou um mau resultado e também para os critérios tanto de alta da UTI como de alta do hospital quais são os principais marcadores vamos dividir aqui por órgão sistema envolvido hematológico inflamação coagulação cardíaco e a função hepática esses que estão com as tajas vermelhas ficam mais fáceis vocês verem os principais né então no sistema hematológico a leucocitose a leucopenia a linfopenia na inflamação a trombocitopenia com a trombocitose as citoquinas na inflamação perdão e o DHL né a gente tem também na coagulação o fibrinogênio o tempo de protombino o tempo de tromboplastina parcial ativado no sistema cardíaco a gente pode ver o peptídeo natriurético e no hepático a TGO mas além disso existe aqueles principais em cada órgão ou sistema desse no hematológico nós temos uma relação neutrófilo-infócito que é muito importante e que a gente não leva muito em consideração no dia a dia mas que é bastante importante a gente vai ver um pouquinho mais da frente a proteína C reativa e a procalcitonina durante o processo de inflamação da COVID na coagulação o dedímeros na parte cardíaca a troponina parece ser mais importante que o hormônio natriurético e na função hepática a TGO que tudo isso aumenta muito durante aquela chamada tempestade de citoquim aquela tempestade inflamatória vamos pegar aqui alguns dados mostrando a importância do biomarcador na mortalidade dos pacientes hospitalizados a gente está vendo aqui o dedímero aumenta o risco desfavorável em direção à mortalidade em até 15 vezes quando ele é maior que 2.500 nanogramas por litro o tempo de protombina largado também é importante aumenta o risco em 9 vezes o TTPA largado em até 50 vezes e a gente vai ver um pouquinho mais na frente que isso também pode ser relacionado aos anticorpos anti-fosfolipides o fibro inogênico também é um bom marcador para saber se o paciente vai ter um evento desfavorável ou não durante o internamento da COVID a PCR e o VSH também não utiliza muito porque o VSH tem várias outras coisas que influenciam inclusive a anemia os pacientes com COVID tendem a evoluir com anemia mas ele também pode ser utilizado como marcador e a procaftonina parece ser um marcador muito importante para o paciente de UTI que tem infecção secundária e a gente sabe que a infecção secundária é muito frequente no paciente que interna com COVID aqui está o percentual de pacientes que tem esses biomarcadores positivos nesse estudo foi mostrado que a interleucina está elevada em 73% a procalcitonina em 30% a PCR em quase 80% a troponina em 25% a TGO em acima de 40% dos pacientes tem elevado o dedímero a gente viu que é um excelente marcador tanto de gravidade como de prognóstico então a gente vê que é acima de 80% a serritina também elevada e uma coisa que é interessante a albumina a gente vê que o paciente com a vida ele é consumido pela doença então eles tendem a ter anemia e também hipogunemia e a procalcitonina que tanto se fala hoje a gente não estava acostumado a utilizar esse marcador ela normalmente é baixa em 96% dos pacientes que tem uma gravidade a doença é leve com uma baixa gravidade relacionado nesses casos a um resultado adverso ausente ou seja qual seria os principais resultados adversos do paciente internado é a admissão na UTI a ventilação e o óbito os pacientes a maior parte dos pacientes com covid tem realmente a procalcitonina baixa e as epidemias virais anteriores a covid como a influência o SAIS e o MES mostrou que a procalcitonina não é de elevar muito nesses pacientes a co-infecção bacteriana essa sim é o maior fator de gravidade da doença e nesses pacientes a procalcitonina está acima de 0,5 micrograma por litro o risco desse paciente com procalcitonina acima de 0,5 pode chegar até 5 vezes no paciente internado na UTI porque ele evolui com síndrome desconforto respiratório com choque séptico que são complicações muito frequentes em pacientes internados em UTI então as infecções secundárias aumentam o risco de mortalidade desses pacientes e o que o STH diz em relação aos fatores pró-trombóticos que a gente deve levar em consideração principalmente o dedímeros o tempo de protombina as contagens das plaquetas e o fibrinogênio então a gente tem que levar em consideração principalmente se há aumento do dedímeros aumento do tempo de protombina queda da plaqueta e queda do fibrinogênio que pode estar associado a um aumento da coagulação embora quem sabe que a doença a coagulopatia associada ao COVID normalmente ela não cursa com um alargamento do tempo de protombina importante nem sempre o fibrinogênio está tão baixo nem sempre a plaqueta está tão baixo diferentemente da coagulação intravascular disseminada e o dedímeros porque a gente fala tanto dedímeros porque é o que o vascular mais fala e mais conversa e mais ouve mas o que os trabalhos mostram esse trabalho feito no México mostra que os pacientes saudáveis tem um dedímero muito baixo os pacientes com doença leve o dedímero é abaixo de 500 nanogramas por ml já os pacientes com doença severa ou morte eles têm acima de 20 mil nanogramas por ml eu estou falando em 20 mil porque fica mais fácil a gente falar do que no micrograma como está aí que a gente está mais acostumado com o nanograma e nesse mesmo estudo ele estudou outros marcadores protombóticos como o fator de Villebran os NET o inibidor da ativação do imunogênio tipo 1 e a P-selectina e ele começou a usar o termo de imunotrombose porque esses fatores estão relacionados no aumento de trombose um outro estudo aqui mostra também com em torno de 120 pacientes que o dedímero de pacientes internados eles são bem maiores do que um paciente que não tem ou que está internado em enfermaria novamente isso aí é uma meta-análise de dedímeros mostrando que os pacientes com dedímeros que é evoluído com efeitos adversos ele tem um risco se o dedímero é maior que 3 vezes o valor de normalidade o risco é de 3,4 vezes mais de ele evoluir mal em relação àquele paciente que tem um dedímero menor nessa mesma meta-análise ele é concluído que baixa de linfócito de plaqueta aumenta o PCR da procastonina do dedinho de CK do DHL TGO TGP e creatinina está relacionada a mal prognóstico é e aquilo que a gente falou dos anticorpos antifosfolípides normalmente os pacientes evoluem mal quando eles têm um anticorpo fosfolípico então se você encontrar um paciente que tem um alargamento do TTPA a gente pode pensar que ele pode estar na presença de um anticorpo antifosfolípico e esses pacientes eles apesar de a gente não vai pesquisar trombofilia nele a gente sabe que ele pode evoluir mal ele mesmo anticoagulado ele pode evoluir com progressão da trombose por isso que é tão importante a gente ver esses pacientes que tem alargamento do TTPA pesquisar os anticorpos antifosfolípides e nos pacientes os marcadores que a gente pode chamar de marcadores cardíacos marcadores biológicos cardíacos principalmente o BNP o D-Dimos DHL a interleucina troponina o hormônio natriurético que ele está presente nos pacientes críticos e nos pacientes que morreram por doença cardíaca a gente vê que a maioria dos trabalhos mostraram que troponina é um bom marcador para a doença cardíaca quando ele eleva durante o COVID o PCR e o dedímeros nesse estudo com a próxima de 400 pacientes com COVID ele conseguiu ver que a anemia foi um bom marcador para o diagnóstico do paciente com COVID aquela que a gente falou a relação neutrófilo linfofo maior que 8 também foi um bom marcador mostrando um aumento de até 7 vezes no risco de morte nesses pacientes ou a relação também plaquetas linfócito maior que 190 e o dedímeros elevado maior que 900 nanogramas por ml que aumentou em 2,3 vezes o risco de morte nesses pacientes um outro trabalho também evidencia a mesma coisa paciente com relação neutrófilo linfócito maior que 3 um risco de mortalidade maior que 4,7 o paciente com a TGO nesse caso ele conseguiu mostrar que a TGO também está relacionada a maior risco de morte de doença severa e as alterações de sódio e potássio tanto para sódio abaixo de 135 como para sódio acima de 145 com potássio abaixo de 3,5 ou potássio acima de 4,5 mostrando que o distúrbio metabólico também está relacionado a uma evolução desfavorável desses pacientes então para a gente chegar aqui perto do final quais seriam os marcadores que a gente tem que observar se eu puder adiantar de acordo com o período de tempo em 7 dias os principais marcadores são o DHL o TGL o TGP o CK e o CKMB os pacientes entre 7 e 14 dias aquela tempestade de citoquinas as interlecinas e após 14 dias a relação linfócito a relação neutrópico linfócito é importante a plaquetopenia também avaliação de gravidade a gente tem que levar sempre em consideração a relação neutrópico linfócito a diminuição da relação linfócito PCR é importante o aumento da interleucina a gente tem como dosar hoje é uma coisa que é feita pelo laboratório aumenta a PCR e a proclastonina e o dedímeros a resposta a terapia quando cai o PCR e cai a interleucina a resposta está sendo favorável e o prognóstico sempre considerar interleucina ferritina PCR proclastonina neutrópico relação com linfócito e a relação linfócito PCR e lembrar nos marcadores cardíacos a troponina e o proBNP e o dedinho pra gente não esquecer e pra terminar a gente tem que levar em consideração hemoglobina baixa aumenta a mortalidade relação ferritina transferrina aumenta o risco de admissão e UTI e ventilação queda de linfócito aumenta o risco da gravidade da doença e admissão e UTI principalmente quando o linfócito está abaixo de 1.100 quanto menor for o linfócito maior a gravidade o aumento da relação neutrópico-linfócito aumenta o risco de admissão e UTI o aumento da relação também do neutrópico-linfócito é um bom marcador pra gente saber que o paciente vai evoluir bem ou mal então a gente tem que lembrar que o principal é não esquecer que os pacientes precisam ser examinados e que a gente não pode esquecer que ele tem que ser monitorizado PCR D-dímeros procalcitonina nos pacientes internados com risco cardíaco o atroponina e o BNP muito obrigado corre um pouquinho muito obrigado a todos Muito obrigada Paulo pela apresentação desculpe adiantar um pouco é que nós estamos parecendo aquela trio elétrico sabe como é empurrando aqui vamos que o próximo trio já está entrando aqui na Bahia é complicado mas agora a gente vai ter a apresentação da última palestra com a doutora Roberta Lacerda doutora Roberta que é infectologista do Rio Grande do Norte que vai falar sobre medicina com evidência ou experiência profissional doutora Roberta ela é infectologista pela sociedade brasileira de infectologia tem MBA doutor Tadeu Fernandes em gestão e controle de infecção hospitalar e é membro do comitê científico de enfrentamento ao COVID da SMS de Natal Secretaria Municipal de Saúde de Natal do Rio Grande do Norte doutora Roberta a senhora tem 10 minutos a comissão está pedindo que a gente compra regularmente o nosso horário para que possamos ter pelo menos 10 minutos de debate nesse tema que é tão interessante e tão desafiador que está sendo para a gente está tudo ok com a sua apresentação doutora Roberta boa tarde eu vou tentar ser breve meu áudio está na câmara estão ouvindo boa tarde boa tarde seja bem-vinda muito obrigada pelo convite eu agradeço imensamente estar presente nessa reunião científica já que a gente tem poucas oportunidades desse debate em torno do assunto tão polêmico infelizmente tão politizado mas eu vou tentar ser breve e me atentar a duas polêmicas em especial com relação ao que seria ciência ou conveniência em relação a experiência clínica do que nós vamos discutir eu acho que fica melhor para um momento de discussão e perguntas com relação a compartilhar experiências clínicas de toda forma os objetivos desta discussão seria pontuar alguns diversos erros de metodologia alguns artigos científicos é afirmar a segurança de fármacos da abordagem precoce e confirmar evidências científicas acerca da abordagem precoce eu não tenho nenhum conflito de interesses e por ser iniciaria a nossa apresentação comentando sobre um dos mais polêmicos estudos que foi um divisor de águas na história dos ensaios clínicos randomizados que foi o de Borbateal em meados de fevereiro até abril a gente tinha diversos estudos em andamento Solidarity Recovery tanto para drogas reposicionadas em ambiente hospitalar como também iniciando em ambiente ambulatorial e esse estudo de manau foi feito desenhado para pacientes hospitalizados boa parte deles em UTI e a randomização o número foi pequeno apenas 81 pacientes mas dos 41 pacientes do grupo intervenção receberam doses cinco vezes maiores de cloroquina um sal muito mais tóxico sabidamente na literatura em termos de efeitos colaterais e eventos adversos do que a hidroxicloroquina e o que mais nos chama a atenção nesse estudo é que dos pacientes que foram randomizados para esse grupo quatro deles tinham cardiopatia e os outros grupos de grupo controle a maior parte não tinham então até a randomização ela apresentou falhas nesse sentido e o que se viu foi que 22 pacientes levaram ao desfecho de êxito letal e que a repercussão maior foi a cessação de todos os estudos científicos a compartilhar também o estudo de JAMA e também do New England que versava sobre hidroxicloroquina e o outro falando sobre o uso de antipertensivos que precisaram ser retratados mas num dado momento o lançamento desses estudos e o resultado deles repercutiu de tal forma que todos os demais estudos em ambiente ambulatorial também foram cessados com o uso de hidroxicloroquina isso foi temerário porque a ciência ela cresce no que a gente entende como uma divergência de opiniões e a questão do contraditório você não pode cessar um estudo baseado em um único aspecto principalmente quando você percebe que o desenho do estudo foi feito versando com doses inclusive de bula letais para o medicamento é sabido que a influência da Big Pharma dentro do que a gente entende do contexto de novos fármacos dentro de pandemias ou não é que você pode muito bem comparar medicamentos de forma que um seja mais tóxico que o outro ou necessariamente que um penetre melhor em um tecido do que o outro e de certa forma no seu estudo isso vai provar que ele foi mais eficaz ou menos tóxico que são as duas principais abordagens a gente tem primeiro segurança não maleficência e segundo eficácia então o que se viu desses estudos inclusive esse de Gautré e de D. Raul também foi bastante criticado porque versava sobre o uso de hidroxicloroquina e azitromicina em um estudo aberto não randomizado a crítica sempre é feita a partir desse momento em estudos que não sejam ensaios clínicos randomizados placebo controlados como se toda a medicina e fora a pandemia fosse só escrita e prescrita com estudos nesse nível de evidência e mais na frente a gente vai entender que esse estudo foi também de certa forma rechaçado pela comunidade científica apenas porque mostrou que uma parte da população foi colocada no grupo na análise final e que ele retirou esse subgrupo mas que isso não diminuiu a eficácia dessa medicação para redução da carga viral ele faz novamente esse estudo e continua de forma ambulatorial e mostra mais uma vez que é sim eficaz a ação da hidroxicloroquina com azitromicina em pacientes com covid desde que em uso ambulatorial e precoce esse é um outro estudo que a gente comentou sobre a questão da doença cardiovascular e o uso de fármacos antipertensivos associados a aumento de mortalidade e eu diria que juntamente com o outro do Lancet que teve que ser retratado também esse daqui hidroxicloroquina ou cloroquina com semacrolídeo do Bandep e do Menha um dos principais cirurgiões cardiovasculares do Grimmins e Newman's Hospital de Massachusetts eles utilizaram bancos de dados fraudados o Sugisfir e se não fossem uma carta com mais de 90 assinaturas de pesquisadores e cientistas questionando a base de dados e principalmente um jornalismo investigativo do The Guardian nós não teríamos rapidamente a resposta a respeito desse estudo fraudado que teve que ser retratado então duas revistas bicentenárias New England Journal e Lancet tiveram que retratar-se retirando de publicação dois estudos fraudados e que de forma monumental levaram a grande prejuízo no andar da ciência no sentido de progredir com estudos científicos em fase ambulatorial com esses fármacos com relação a esse outro estudo de David Bowers ele foi muito incensado na comunidade científica porque aí se foi dito que pela primeira vez havia evidência de que o uso ambulatorial já que ele estava pegando pacientes a partir de três dias de sintomas não mostrava eficácia no uso da hidroxicloroquina e ou azitromicina seja para profilaxia seja para tratamento precoce mas um pequeno detalhe que poucas pessoas se atentam nos suplementos eu diria em especial porque infelizmente que a gente está tendo hoje um fenômeno importante da medicina e da desinformação na ciência é que as pessoas estão discutindo ciência a partir de manchetes de jornais elas não estão lendo os artigos científicos na íntegra principalmente nos suplementos e no que diz respeito a análise de suplementos com número necessário para tratar ter valor então nesse estudo de boa é interessante frisar que apenas 30% dos pacientes foram testados com RT-PCR para classificá-los necessariamente com infecção pelo SARS-CoV-2 de fato boa parte dos pacientes 70% nós não sabemos se tinham infecção e infecção pelo SARS-CoV-1 adenovírus vírus essencial respiratório então apenas nos 30% testados quando a gente pega esse subgrupo e ele analisou nesse subgrupo a resposta aos sintomas com a introdução de hidrocloroquina ou astromicina dentro do contexto de número de dias de sintomas com 14 dias como ponto de corte ele disse que não houve diferença estatística na resolução dos sintomas mas é de importante observar que em toda a história da infectologia e de pós-exposição como o título bem diz no artigo profilaxia pós-exposição até onde a gente entende de uma doença virológica é até 72 horas e quando você puxa o artigo e analisa nos suplementos se você analisar a curva Kaplan-Meier de análise até 3 dias de intervenção a um P significativo de redução de carga viral e sintomas então de fato esse estudo é apenas um exemplo de cherry picking onde você escolhe aquilo que você quer mostrar a exemplo do nosso coalizão que também foi muito incensado e serviu de base para essa revisão do Cochrane agora de fevereiro de 2021 é interessante observar que 4 dos principais estudos analisados nessa meta-análise do Cochrane versavam exatamente com doses tóxicas de hidroxicloroquina ou cloroquina em pacientes internados principalmente que não havia homogeneização dos grupos e de fato que analisava pacientes ditos internados misturando também com pacientes ambulatoriais como foi o caso do estudo de Boer então é interessante observar que até o Cochrane ele tem uma queda de qualidade quando ele analisa estudos ao mesmo tempo ambulatoriais e hospitalizados com pacientes em tratamento precoce ou profilaxia misturados com pacientes em fase internada avançada onde já se sabe há muito tempo que realmente esses fármacos não têm realmente eficácia em relação a ivermectina vou ser breve pelo tempo mas a doutora Terce Laurie com quem nós colaboramos dentro do BIRD que é o British Ivermectin Research Development é um grupo de pesquisadores e médicos de linha de frente que analisa as evidências científicas para a ivermectina principalmente o subgrupo da doutora Terce Laurie no Reino Unido que é consultora da Evidence Based Medicine Consultas ela é uma referência em medicina baseada em evidências e consultora da Cochrane Review tanto para a OMS como para o NIH que é dos Estados Unidos e do NHS e ela faz uma revisão sistemática de literatura desde janeiro de 2021 para analisar o que seria então o uso da ivermectina um fármaco já conhecido há 40 anos na medicina tropical pertencente à lista de medicamentos essenciais da OMS Prêmio Nobel da Medicin em 2015 e estudado por sua ação in vitro há mais do que 8 anos desde 2010 2014 com dengue vírus zika vírus e o estrelivírus e vírus da febre amarela com relação ao mecanismo de ação do Sars-CoV-2 a proposição é que ele bloqueia a importação de proteínas virais para o núcleo da célula humana impedindo a supressão viral também da resposta imunológica uma vez que ele impede a enzima Don-It-Me a proteína Don-It-Me que o Sars-CoV produz e faz um knockout da produção do interferon do interferon alfa nosso principal interferon o mecanismo antiviral indespecífico para todas as infecções que versa contra a resposta de micro-organismos intracelulares obrigatórios e modula a resposta TH1 então o Sars-CoV ele bloquearia a ação do interferon de forma que se a ivermectina bloqueia essa proteína ela permite a ativação da resposta TH1 e de uma forma ou de outra ela é vista então com um mecanismo imunomodulador ela inibe diversas enzimas virais necessárias para sua replicação dentre elas a 3CL-PRO CL-PRO que são as enzimas que vão dar a conformação do material genético do RNA viral e reduz a inflamação reduzindo a produção de citocinas inflamatórias que vão desencadear todo o inflamassoma responsável por essa resposta de cascata inflamatória da tempestade de interleucinas a custa de L6 TNF-alfa e diversos outros fatores pró-trombóticos que a gente sabe é uma doença do endotélio em homenagem aos colegas da angiovascular Nessa revisão sistemática de literatura da vermetina para prevenção e tratamento os revisores três deles sendo dois também médicos especialistas um economista e um representante do consumidor enviaram esse protocolo de revisão apócrina em janeiro de 2021 e ele já está sendo analisado por pares para poder encaminhar para publicação acho que aconteceu algum problema aqui e não está avançando a minha apresentação que pena não foi Leandro tem algum probleminha aqui no meu cursor vamos nós bom eu vou tentar aqui tem que resumir retomando agora também não vou tentar fazer um novo compartilhamento então ai que pena tem alguém da TI eu acho que eu posso sair e entrar novamente para tentar ver você está perto de concluir Roberta temos como concluir Roberta eu acredito que sim eu acredito que a gente pode só complementar dizendo que a revisão sistemática da OMS peca porque ela retira quatro dos principais estudos que aumentam o N em mais de 450 pacientes analisados tanto em nível ambulatorial como também internados e dentro da própria revisão sistemática de literatura da OMS ela incrivelmente conclui que a ivermectina reduz em 80% o risco do paciente adoecer para formas graves e ainda levanta a hipótese de que não deveria ser utilizada pelo alto risco moderado de eventos adversos o que é de alto questionamento porque quando a gente entra num portal da OMS do Vigiexas com relação aos eventos adversos nos diversos fármacos e terapias propostas na medicina a gente já tem aí uma média de mais de 45 anos de uso da ivermectina e apenas 16 mortes relatadas na literatura enquanto que no uso do rende serviço já tem algumas centenas em relação ao uso das vacinas para a covid esse número já avança em alguns milhares então é de se estranhar que um fármaco custo efetivo oral de grande abrangência e que já é utilizado em tratamento de populações em massa seja questionado pela sua questão de toxicidade ou evento adverso e por isso não seja útil como uma proposta terapêutica profilática em meio a uma pandemia de grandes proporções globais econômicas sociais e de saúde era só isso que eu tinha para dizer peço perdão pelo inconveniente da apresentação ter falhado mas o tempo é curto e seria mais para ressaltar esses pontos de questões metodológicas que às vezes a gente não está afeito aos detalhes e o diabo mora nos detalhes como a gente bem sabe muito obrigada muito obrigada a apresentação realmente é brilhante o tema o tema é a gente fica sempre na dúvida saber qual é o real interesse da indústria nisso tudo o questionamento é muito grande eu vou abrir para os debatedores doutora Liana infelizmente teve que sair essa mesa é uma mesa multidisciplinar onde a gente teve a cirurgia vascular a ginecologia e a infectologia um ano e meio de covid estamos vendo aqui o que foi que a gente aprendeu o que é que está definido e o que é que a gente pode melhorar né experiências em várias regiões pessoas que estão envolvidas com pesquisa na área pública colegas trabalhando em hospitais públicos então eu vou abrir para o debate doutor William Max você pode direcionar seus questionamentos só temos aí sete minutos só infelizmente William serei breve serei breve primeiro começar por Roberta que foi a última e a mais recente da gente e parabenizar pela excelente e brilhante abordagem que ela deu ao tema um tema tão controverso realmente é a gente meio que suspeitar o porquê de não a gente poder utilizar essas drogas em detrimento dos fatores de risco e das complicações que a gente sabe que são muito baixas enfim a ciência a gente sabe que é a arte do contraponto então a humanidade ela cresce mais nas perguntas do que somente nas respostas então eu acho que foi uma coisa que foi tolida agora nessa pandemia foi exatamente esses questionamentos dessas perguntas foi muito politizado e alguém deve ganhar com isso a indústria a grande indústria creio eu mas só parabenizar pela abordagem que você deu a esse tema doutor Paulo também parabenizar pela brilhante abordagem que ele fez e eu queria saber doutor Paulo o que é que ele acha que a gente deve se preocupar mais é uma pergunta meio capriciosa mas em relação aos marcadores doutor o que é que a gente deve se preocupar mais o clínico ou o vascular no dia a dia deve ficar mais atento né pra que ele possa fazer uma terapia de anticoabulação profilática ou já partir de uma terapia um pouco mais assim mais intensa né a gente observa a aula foi pautada principalmente em relação ao paciente internado naquela admissão você saber se o paciente vai ficar na enfermaria ou se ele vai pra UTI né não foi nem baseado tanto nos pacientes que a gente vê no dia a dia em casa que cursa com dedinhos altos PCR alta fibrinogênio alto que a gente vê com frequência no início da doença a gente sabe que o dedímeros tem sido utilizado como um marcador importante para o paciente que tem risco ou não de desenvolver TEV o valor proposto para esse caso é 3 vezes o valor de normalidade seria 1500 nanogramas né esses pacientes que tem um dedímero acima de 1500 nanogramas tem que ficar com uma vigilância maior raramente a gente há necessidade de fazer a profilaxia em casa a não ser que o paciente já tenha outras comorbidades né então o paciente que já é acamado que está com de 2500 eu acho que esse paciente deve realmente com covid ele estando em casa eu acho que a gente tem que fazer algum tipo de profilaxia porque ele não vai conseguir fazer a fisioterapia necessária para que se locomover né então a gente deve fazer todos aqueles cuidados hidratar pelo menos hidratar mas a gente não vai poder fazer com que ele se locomova então nesses pacientes ele pode fazer a profilaxia com o paciente em casa mas na maioria das vezes o que a gente tem que pensar é no paciente que está internando esse paciente é aquele paciente que a gente tem que ver se ele vai evoluir favorável ou de forma desfavorável utilizando aqueles marcadores que a gente citou entre ele a relação neutrófilo-linfóssil é bastante importante PCR ferritina a procalcitonina e a interleucina 6 que a gente achava que nunca ia dosar a nível ambulatorial com covid hoje todo laboratório faz até a nível ambulatorial você faz em casa bom é isso e também falar a doutora Suzana pela sua brilhante participação e esclarecimento eu acho que o que fica de lição e de assim de incentivo para nós todos é que a gente não deve inventar a gente já tem nossa prática clínica e diária já consolidada em relação à anticoagulação e todas as abordagens que eu tenho visto aqui nos palestrantes é exatamente isso não há porque a gente está inventando aumentando dose sem estar baseado na nossa prática clínica e nas evidências científicas e doutora Suzana o que muda no paciente obeso o que a gente pode fazer de mudança para o paciente obeso na anticoagulação precisa ajustar a dose para pacientes com MC acima de 40 então a MC acima de 40 você ao invés de usar 40 miligramas de noxaparina a dia você usaria 40 de 12 em 12 e acima de 50 você usaria uma dose ainda maior o ideal para esse paciente seria a gente monitorar em alguns cenários atividade antes de 10 mas aqui na minha realidade a gente não tem mas o adendo que eu fiz foi justamente nisso de lembrar que o paciente que tem excesso de peso pode precisar de uma dose maior do que o padrão e que nesse cenário a gente está respaldado a usar pelas diretrizes que já temos gente serão esses meus questionamentos Roberta infelizmente a gente vai ter que encerrar a sessão mas eu tenho uma pergunta pessoal você usaria ivermectina? eu? eu usei eu tive que ouvir você usa? eu jamais nunca teria a questão moral e ética de propor algum tratamento que eu não tivesse a proposição de usar em mim própria ou nos meus é uma questão até de ética e moral que a gente questiona muito hoje em dia em que muitas das vezes alguns colegas eles são afeitos a um tipo de visão e só depois de acometidos da doença quando nos procuram quando fazem o tratamento e percebem a diferença de resposta clínica porque é de fato marcante do que a gente conhece por exemplo eu destaco aqui o papel da própria hidroxicloroquina em trabalhos para câncer de pâncreas biomoleculares mostrando redução da rede de neutrófilo extracelular das NETs então quando a gente usa medicina translacional é isso é você investigar o uso de um fármaco já conhecido reposicionando de uma doença como no caso a onco-hematologia para demais outras doenças e essa doença de fato não é uma doença do infecto do vascular é uma doença do clínico eu tenho essa proposição de entender que ela deve ser tratada pré-hospitalarmente e o que eu deixo aqui de dever de casa para todos nós é entender se será que uma anticoagulação no momento antes da desaturação ou antes de catófis tão draconianos como o dedímeros de 1200 não modificaria a resposta e o desfecho clínico de muitos jovens que estão falecendo na UTI hoje com diálise e insuficiência respiratória sem qualquer comorbidade prévia é o perfil da CPAP1 que a gente vem observando em todo o Brasil vai ficar vai ficar essa pergunta aí para a próxima mesa vamos lá gente muitíssimo obrigada infelizmente a gente vai ter que encerrar muito obrigada mais uma vez à comissão organizadora principalmente ao doutor Getúlio Câmara que foi agradecer ao convite doutor Gutenberg e doutora Marcela parabéns pelo evento pela integração das regionais e estamos juntos nessa batalha vencendo a pandemia e crescendo cada vez mais muitíssimo obrigado e excelente evento aí até o meu dia boa tarde boa tarde boa tarde a todos tchau tchau queria agradecer e dizer que foi uma excelente sessão agradecer a doutora Ana Célia e também a todos os palestrantes que nos deram aulas excelentes que vão ficar com a gente que nos deram aulas excelentes e aí e aí